Uma equipe da Polícia Militar foi acionada por volta da uma da manhã desta quarta-feira para comparecer até o Hospital Municipal da cidade de Marumbi, que fica localizado na Avenida Tiradentes. De acordo com a equipe médica, uma mulher deu entrada com ferimento na cabeça após ser agredida pelo companheiro. Rapidamente, os policiais foram até o local. Em conversa com a vítima, ela relatou que após uma discussão com o marido, ele acabou agredindo ela com capacete, que não era a primeira vez que isso acontece. Diante dos fatos, a Polícia Militar realizou diligências e patrulhamento, com o intuito de localizar o agressor, que até o momento não foi encontrado. Um boletim de ocorrência foi confeccionado e a vítima orientada sobre os procedimentos cabíveis.